Oi, gente! Pessoal, tem muito tempo, mas muito tempo, tipo assim, anos, que as pessoas me pedem pra eu gravar aquela brincadeira de 20, 30, 50 coisas sobre mim. Algumas as pessoas sabem, outras as pessoas nem imaginam. Eu sempre evitei, nunca tive tempo, enfim, mas eu fui vencida. Vou atender o pedido dos meus fãs queridos, que eu amo de paixão. Tô aqui na minha cama, jogada no meu quarto, que eu adoro ficar aqui, porque aqui eu rendo horrores. Aqui eu faço tudo, tudo. Vamos lá? Vou apresentar pra vocês 30 coisas sobre mim, que talvez você realmente não sabia. Preparados? Hora de brincar. Olha a capa, que bonitinha. Ai, sou menina, gente, aceita. Número 1. Eu adorava comer cacão de nariz. Ó, hum, ai, que delícia! Sempre amei. Passei muitos, 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 longos anos comendo cacão de nariz, achava uma delícia. Fui pesquisar se isso era uma doença, não sei o que que acontecia, mas eu gostava. Pronto, assumi. Adorava cacão de nariz. Mas parei, tá? Agora pode beijar na boca à vontade, que não tem mais não. Número 2. O primeiro presente que pedi, e foi pra minha mãe, foi uma boneca. E eu lembro perfeitamente. Ai, que fofa, que meiga. Eu tinha 6 anos, minha mãe falou, o que você quer de Natal? Eu falei, uma boneca. Ela falou, isso não é presente de menina. Escolhe outro. Eu falei, um boneco. Ela falou, isso também não é presente de menina. Ah, enfim, aquelas coisas que vocês já conhecem, né? Hoje eu compro a boneca que eu quiser. Número 3. Eu repeti de ano 3 vezes a primeira série. Burra, eu? Jamais, querida. Sofri tanto na escola quando entrei, que não consegui estudar. Enfim, aquelas coisas de preconceito que vocês já sabem, né? A bichinha da escola. Número 4. Ai, abafo, caso. Posso pular essa? Prometi que não ia pular nenhuma. Minha neca era torta. Pro lado esquerdo. Eu odiava. Doía e tudo, quando ficava daquele jeito. Foi o ó. Levei anos e anos e anos pra corrigir, mudando sempre pro outro lado. Quem já não passou por isso, né, gente? Todo mundo que tem neca, homens e mulheres. É, tem mulher e tem neca. Número 5. Eu adoro roer o canto. Hum, das unhas. Que delícia. Hum, tudo roído. Hum, adoro. Eu não posso nem ficar sem fazer, porque eu não resisto. Número 6. Eu odeio estudar inglês. I don't like English. Número 7. Já me apaixonei por um pastor da igreja que eu frequentava. A mesma igreja que queria curar, até então, a minha homossexualidade. Eu orava de pé, porque se eu ajoelhasse, querida... Né, pastor? Número 8. Ixi, acho que eu pulei uma. Bom, enfim... É... Com 18 anos, eu entrei na aula de dança. Eu entrei tarde, né? Por isso que eu nunca fui uma super bailarina, porque... Enfim... Demorei pra entrar. Mas foi, né? Mais uma. Meu primeiro emprego foi de office boy. Que tragédia. Não fiquei nem um mês, porque eu era tão garota, tão garota, que eles me passaram pra secretária. Tô brincando, eu fui... Me passaram pra auxiliar de escritório. Quase uma secretária. Porque eu não nasci pra ser office boy, nasci pra ser office girl. Número 11. Eu já apanhei na escola por ser gay. Pois é, eu era bem menininha. E apanhava todo dia na escola. Número 12. Mais uma coisa sobre mim, hein? Eu tenho pavor de baratas. Pavor, pavor, pavor. Não é medo, é pânico de baratas. Número 13. Não como cebola e nem pimentão. Então, se você for me levar na sua casa, já sabe, né? Tira a cebola da comida. E o pimentão nem entra pela porta. Número 14. A fruta que mais amo não é pra tirar sarro, tá? Porque é sério isso. É banana. Além de muito saudável, é muito gostosa. Número 15. Ai, gente. Não é legal isso que eu vou falar. Eu sou viciada em coca zero. Absolutamente viciada. Mas tô em tratamento. Já diminui 80%. Graças a Deus. Número 16. Eu já chorei por um artista, tipo assim, apaixonado. Sabe? Paixonite de menina. Sabe quem? De outra volta. Eu chorava demais por causa dele. Eu era criança. Número 17. Eu já casei com o pé de goiaba. Sério. Nós éramos crianças. Criança inventa aquela coisa, né? Tinha o pé de goiaba na casa onde nós morávamos e eu falava que aquele pé de goiaba... Na verdade é que eu não queria que ninguém pegasse as goiabas. E aí eu casei com o pé de goiaba. E o pior de tudo, eu era o marido. Ai, que horror. Número 18. Nunca tive uma bicicleta. A vida toda. Era meu sonho. Cresci, fiquei adolescente, fiquei adulta. Querendo uma tal da bicicleta, não tive até hoje. Quem sabe agora eu não ganho, né? Depois desse vídeo. Número 19. O presente mais marcante de toda a minha vida. Acho que eu devia ter uns oito anos, talvez. Foi um relógio que a minha mãe deu um pra cada um. Nós éramos cinco irmãos. Pois é, né? Naquela situação, ela se sacrificou. Comprou um reloginho pra cada um. E era o Mickey. Os ponteiros eram os bracinhos. Nossa, eu fiquei muito apaixonada. Número 20. Eu já morei no barraco de madeira. Ah, isso não é vergonha nenhuma, né? Todo mundo começa por baixo e tudo que é grande um dia foi pequeno. Olha que sugestivo isso. Número 21. Meu primeiro relacionamento foi assim que fiz aos 18 anos. E foi com um ator de cinema. Ah, só que eu não vou contar quem é. Não conto. O conto. Conto ou não conto? Sim, vou contar. O nome dele é Zeno Oliveira. Não tá mais no circuito artístico. Mas ele foi um dos atores principais do filme Pixote e Carandiru. Chupa essa manga. Número 22. O Chico. O Chico. Meu atual marido. É o meu quarto relacionamento. Espero que seja o último. Já fui traída, por isso que me separei. Número 23. Meu perfume. Predileto. É o Dolce & Gabbana masculino. Sabe aquele azul escuro? Eu amo demais. Número 24. Quando eu comecei a fazer show, eu era muito brava e arrogante. Muito. Eu não exigia... Eu não admitia nenhum erro. Mas, enfim. Graças a Deus a gente amadurece, né? Evolui. Cresci. Ó, 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 ó. Ó, cresci. Arrasou. Número 25. Eu sou espírita há mais de 20 anos. Espírita kardecista. Que a gente chama de espírita cristã. Adoro essa religião. Transformou a minha vida pra melhor. E pode mudar a vida de qualquer um de vocês, tá? É uma religião cristã completamente ligada ao nosso Mestre Jesus. Tá acabando, hein, gente? Tão gostando? Só faltam mais quatro, né? Então, vamos lá. Décimo sexto fato sobre mim. Eu passei a vida com um complexo de inferioridade. Eu curei esse problema lá no centro espírita que eu frequento. É verdade. Passei a vida me sentindo o pior ser humano dentre todos. Sabe por quê? Porque eu estava infeliz. Um menino que eu era por fora, que eu não era por dentro. Uma mulher aprisionada naquele corpo. Hoje eu sou muito, 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 muito feliz. Número 27. Eu odeio a academia. Odeio treinar. Tudo que eu falo que eu adoro, que é legal. Vai lá, gente. Força. Treina. Tudo mentira. Eu odeio a academia. Mas eu faço porque eu tenho consciência do quão saudável é. E tô ficando gostosa, gente. Tô ficando apetitosa. Pra quem era aquele patinho feio, magricelinho, virou esse mulherão. Dá uma olhada nas minhas pernas, gata. Então vai pra academia. Mesmo não gostando. Faça como eu. Número 28. Às vezes, às vezes. Ai, ele vai me matar. Mas eu tenho que contar. Eu durmo na sala. Porque o Chico ronca. E não é pouco. Mas eu amo. Vamos lá. Tá acabando. Vinte e nove. Só faltam dois. Levei mais de um ano pra soltar um pum na frente do Chico. Eu morria de vergonha, cara. Morria de vergonha. Uma vez ele perguntou pra mim. Vida, você não peida? Eu falei, não. Eu tenho uma técnica. E tenho mesmo. Qualquer dia eu ensino pra vocês em outro vídeo. Como não soltar pum na frente do recém-conhecido, sabe? O recém-namorado. Muito recente, assim. Não dá. Agora é o trigésimo e último fato sobre mim. Nessa brincadeira. Tá bem, eu souvidos. Eu. Ai, que feio. Já transei. Sabe com quem? Com a Rebeca. A Rebeca Strong. Isso é tudo que eu vou falar. Agora. Se você não sabe. Quem é a Rebeca. Vai ficar sem saber. Ou então. Joga no Google. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira. E depois eu gravo mais vídeos pra vocês. Pra gente se conhecer melhor. Tá entendendo? Hã? Beijo! Se gostou, compartilha e curte meu canal. Tchau!